Oi, oi, super mede aí, MC GW Barra de cima pra baixo, ela vai sentando Vai sentando, 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 vai sentando Essa é a hora e o momento O outro pede e bota Bota, 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 bota 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Na poceta vira, na poceta vira Na poceta vira, na poceta vira Na poceta vira, na poceta vira Supermedra aí, MCGW Barra de cima pra baixo, ela vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Esse é o momento, o outro perde e volta Bota, 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 bota na soshota Bota, 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 bota na soshota Bota, 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 bota na soshota Mamas, mamas, sua piranha Mamas, mamas, sua piranha O ACM forra!